eu não tinha ido embora ai não é que cara vamos ir para mais outra missão da história agora a gente tem que ver com a rota quem o vedita desrabado e é sim o vedita desrabado e agora ele tá bravo em e aí e aí e aí aí ele me acertou até nas costas de ir então vamos acertar um desses dele mas não vai acertar nada eu fiz errado era para ter emendado isso num combo é só que eu devia ter executado depois que ela se transferir se teleportasse e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai mata 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 isso e agora foi bem rapidinho até merecedor de um z e aí e aí e aí e aí e o molho gigante e aí e é possível curirinho você tá fraco pode achar que eu resolvo o problema ou não e aí e aí tá todo mundo detonado exceto eu e aí 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 Finalmente, voltamos ao normal agora. O scroll da eternidade foi corretido. Enquanto, por que algo assim até aconteceu? Isso deveria ser impossível. Você não pode mudar a história assim. Alguém deve estar viajando no templo e mudando a história como você, Trunks. E sou eu falando? Olá! 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 Essa é a Master da Time Nest. Ela é o Supremo Kai da Time, e uma pessoa muito importante. Ela gestiona o fluxo do tempo ao todo o universo, mantendo um olho na história e proteção. O que? O que você está fazendo? Sério? O que você acha que você está fazendo? O que é seu negócio hoje? Você está usando minha cabeça como um percador? Calma! Eu não me importo se você está louco. Eu pedo uma desculpa. Você é mais do que você olha, sabe? Ei, espere um minuto. Como eu disse, ela é uma pessoa muito importante. Só confie em mim. Oh, meu Deus. O que você acha? Bom, o que é seu negócio hoje? Eu sou a canchinha do tempo. Sabe, ela pode não parecer muito, mas ela ocupa uma posição bem elevada no universo. Por favor, aquele pássaro que você viu agora, é o meu melhor amigo. O melhor amigo que pisa em você talvez. Isso é bom. Vocês são uma boa equipe. Em outras palavras, eu... Muito obrigada. Parece que existem dois viajantes. Eu não sei o que eles estão indo, mas eu vou te dizer o que. Um duo de viajantes de tempo? Vamos começar por encontrar eles. Vamos fazer isso. Continua. Eu não sei o que eles estão indo embora. Não é? Não! Eu vou te dizer o que eles estão indo embora. Vamos lá! Vá! 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 O que? Pai? Pai é o Ginyu! Não, eu quero dizer... Ginyu é o pai? Desculpe, mas eu... Eu preciso de você lidar com meu pai. Ginyu! 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 Sim, nós somos... Ginyu! Eu posso sentir o poder! Ginyu! 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 Mas, algo que me cura! Claro que estou preocupado com os meus pensamentos. Eu vou tentar que eu já estava fazendo isso. Não, eu vou tentar fazer isso. Deixe seu poder! Bem, isso é bastante desestimado. Esses eram os que tinham um nível de poder de 10.000! Ah! Agora está ficando interessante! Gohan! Lembra do treino de imagem que fizemos no espacial? É isso! É muito difícil de pegar os inimigos. Por favor! A energia é destruída pela energia! Nunca desestimem o príncipe de todos os Saiyans! Pai! Ele parece tão estranho! Que seu poder... Por causa do... Espera! Na história mudada! Você pode fazer uma mudança de corpo com o pai? Não! Vem cá! Você está de luz! É incrível! Absolutamente incrível! Ah! Ah! Sabe... Eu estou cansado! Eu não queria ver isso. A bola do cara de fora. A bola do cara de fora. Deu um jeito nas costas? Não. O Goku deu um jeito nessa pichotice deles. De ficar dançando ai. Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem jeito. Mesmo que foi um ataque surpreendido. O que... o que está acontecendo? O Koum é... O que era o Koum que era o que era o Koum? Ele me deram! Como ele... O Koum está caindo em um golpe? Eu sabia que o Koum era maravilhoso. Eu tenho certeza que eu poderia parar. Krillin, Gohan... Use o radar de Dragon. Tente encontrar todas as bolas de Dragon. Minha dúvida é que eles estão no seu espaço. Eu não sinto nada mais forte. O que é isso? 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 Então, o que é isso? O que é isso? Tudo bem. Eu não fui. Eu vou terminar isso rapidamente. Opa Ah não Que fã de chato Pessoal não dá só um tempinho aí que eu tô tendo um lag chato aqui mas Pronto passou só que agora meu personagem não se move Eu não sei o que diabos aconteceu aqui Apesar dela voar e tudo ela não se não sai do lugar O cara gosta do corpo do Goku Ele pode trocar de lugar com as pessoas e agora eu vou ter que lutar Pessoal gostaria de pedir desculpa aí pela interrupção Mas não foi pela vontade minha o jogo tem um Desculpa eu não sei se vocês escutaram aqui mas tinha um babaca com a moto Passando aqui na rua Mas como eu tava te falando como eu tava falando pra vocês não foi pela minha vontade O jogo deu um problema que fechou eu espero que isso seja uma coisa Uma exceção Uma excepcionalidade coisa e tal Só que eu descobri uma coisa Eu liberei ali o negócio pra gente poder jogar online coisa e tal O problema é que agora eu não consigo jogar offline Quando eu coloco aqui pra entrar no jogo ele conecta o servidor E conecta e conecta aí eu escolho meu personagem Entro no lobby single player e ele conecta 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 Ele tá demorando mais pra carregar o jogo dentro do jogo Especialmente quando entra na tela de seleção de personagem Pra eu selecionar só o meu personagem que é o único que tem lá Porque eu tô jogando offline Eu tô jogando single player Ele tem que ficar carregando E carregando E carregando Então vendo o tempo que eu tenho que esperar aqui pra poder entrar no jogo Eu tô ficando meio chateado com esse negócio E eu acho que eu vou Eu não sei o que que é essa porcaria aqui Acho que eu vou bloquear esse jogo no meu firewall Pra ele não acessar a porcaria da internet A porcaria do servidor que demora a conectar E ver se melhora esse tempo de carga aqui Na seleção de personagem E agora eu tenho um bando de troço De personagem amarelo aqui Com o esquisito aparecendo no meu jogo Single player Isso aqui é single player Isso aqui não é multiplayer não É single Offline Tá, vamos entrar numa aqui E aí Carregando E carregando E carregando E carregando E se vocês Não sei se vocês notaram O texto Uh, até que ele foi rápido agora O texto tá todo em inglês aqui Porque eu passei pra conferir uns golpes Que eu queria ver se eu já desbloqueei Ou não desbloqueei Só que eu já posso Acho que eu já posso voltar em português E mantê-lo Porque Eu achei muito legal Aqui da parte deles Que na seleção de uma missão aqui Nós podemos colocar pro lado E ele nos mostra ali as recompensas Aquela primeira ali é um item consumível A segunda é um item equipável Uma alma Z O outro é uma armadura Que também é equipável E o último é uma técnica Sobre o resto dos itens Eles ficam sempre desse jeito Mas quando a técnica tá assim Visível É porque a gente ainda não desbloqueou essa técnica Se nós desbloquearmos a técnica Oh, não Não era pra selecionar isso não Se nós desbloquearmos a técnica Ela fica ali Então Nem aquela que tá ali embaixo Tão vendo? Meio Transparente Sei lá Como que fala Aí significa que eu já desbloqueei E olha ali pessoal Eu consegui desbloquear o Kamehameha Eu não sei se tem um método específico Eu realmente não tenho ideia De como isso funciona Ou se é aleatório Se a gente tem que ir entrando E testando e coisa e tal Coincidentemente Quando eu desbloqueei o Kamehameha Eu sofri um ataque dele Da parte do Goku Aquele Macaquinho Mas eu não sei se é isso que desbloqueia não Pessoal Me desculpem Eu não tenho essa informação Eu só fui tentando e tentando e tentando Até que saiu E esse vídeo já ficou bem longo Então vamos encerrá-lo por aqui Pessoal Por favor Cliquem em gostei Adicionam seus favoritos Se inscrevam no canal Compartem nas redes sociais E comentem se gostaram Se não gostaram Se gostaram Se não gostaram E muito obrigado por assistirem Muito obrigado por se inscreverem Valeu Até mais Tchau E fiquem com os últimos vídeos do canal Em primeiro O que é Trine 3 Versão Acesso Antecipado Um demo de um jogo de plataforma Completamente 3D Que parece muito bom Bonito E soa muito bem Em segundo No nono episódio De Pillars of Eternity Vamos conhecer o 19º efeito Da árvore macabra E aprender sobre uma guerra E a modição de Waven Em terceiro No primeiro episódio De Kineflor 2 Estou tão desorientado Que nem segue um tiroteio No meio do apocalipse E por último No sétimo episódio De Dragon Ball Xenoverse Vamos tirar um revanche Com o Vegeta Pegar no rabo dele E achar o Zico Música